Brasil! 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 Pessoal, não tem nem muito o que falar, tem é que comemorar! Bebemorar, inclusive! Imagina, quem ia imaginar? Nós todos somos brasileiros, temos muito orgulho, muita paixão pelo país Representaram a nossa bandeira verde, amarela, azul e branca, não é vermelha Mas ainda assim, durante muito tempo a gente duvidou que a justiça pudesse ser feita Como hoje se demonstrou, é possível graças a cada um de nós É emocionante, nós fomos às ruas já no fim do mandato, no fim do primeiro mandato da Dilma Rousseff Aqui nesse parcão, aqui nesse parcão, tão poucos, mas que viraram tantos, muitos, milhares, milhões Que conseguiram o impeachment de uma presidente corrupta E agora, culminando com a condenação Não só uma condenação confirmando os nove anos e meio de Sérgio Moro Ampliando pra doze anos e um metro E doze mais um é treze! O treze tá coordenado junto E não foi por dois a um, foi por três a zero Foi por goleada Ampliada Então pessoal, assim Marcelo, tu vai poder pedir uma música Pode terminar, já pode pedir música no Fantástico É em Fantástico Pessoal, é emocionante demais O Lula diz que vai fugir pra Etiópia ou vai lá e volta segura Não vai, não vai, não vai Pessoal, este é o compromisso de quem não pensa primeiro no seu país Porque se pensasse fosse digno e decente Se entregava pra justiça e ia pra cadeia cumprir pena Pelos crimes que cometeu E mais, doze anos e um mês é pouco Tinha que ser um século Tinha que ser dois séculos se fosse possível viver tudo Isso, porque o que fez pelo Brasil de mal E apoiando regimes totalitários como na Venezuela Oscar Pérez que está sendo lembrado aqui Cuba, Coreia do Norte, enfim Tantos países totalitários que tiveram o apoio do PT com o governo Com o nosso dinheiro Acabou essa farra Acabou! E foi graças a cada um de nós Foi graças aos brasileiros Foi graças a banda louca liberal Foi graças ao juiz Sérgio Moro Foi graças ao Gornat, ao Albânia, ao Camosato Eu não vou nem citar os nomes aqui, tem tanta gente Viva o Brasil! Viva o Brasil! E fora o PT! Fora o PT! Lula é ação, meu lugar é na prisão! Lula é ação, meu lugar é na prisão! Lula é ação, meu lugar é na prisão! Lula é ação! Lula é ação! Lula é ação, meu lugar é na prisão!